Imagine a cena, você pronta para sair de férias, prestes a embarcar e... Com certeza, você não aceitaria ninguém que não fosse um piloto treinado e capacitado para pilotar o avião que você vai viajar, certo? Com a sua saúde é a mesma coisa. A escleroterapia, tratamento para eliminar ou reduzir varizes, só deve ser realizada por um médico especialmente treinado para isso. O angiologista ou cirurgião vascular. Pode parecer simples, meramente estético, mas a verdade é que o tratamento pode trazer consequências sérias se não for bem realizado. Quer entender por quê? Na escleroterapia, um líquido ou espuma especial é injetado nos vasinhos e veias com varizes. Ao entrar em contato com a veia, esse líquido provoca uma irritação que faz com que ela se contraia e feche, desaparecendo com o tempo. O tratamento também pode ser feito com laser, que elimina os vasinhos pela ação física da luz e do calor. Cada uma dessas técnicas tem uma indicação específica e só um especialista pode definir qual é o melhor tratamento para cada caso. Feito com alguém bem capacitado é fácil e seguro. Mas, quando feito por alguém sem a qualificação necessária, pode trazer consequências indesejadas, que vão da simples ineficácia do tratamento até complicações bem graves, como uma trambose ou uma embolia pulmonar. Dá para imaginar alguém que não saiba exatamente o que está fazendo injetando substâncias no seu corpo? Num assunto sério assim, não dá para confiar em alguém pouco habilitado, não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.